Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, meu cabelo é castanho escuro, comprido um pouquinho abaixo do ombro. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Hoje eu tô vestindo um jaleco branco e por dentro tem uma blusa colorida, nesse estilo tie-dye aí. E hoje a gente tem a participação do nosso intérprete, o Jonathan. Vou colocar minha apresentação aí para vocês na tela. E vamos lá iniciar nossa aula de ciências do sexto ano. Antes de tudo, sejam todos vocês que estão aí do outro lado muito bem-vindos, sintam-se abraçados aí por nós. E é um prazer enorme, uma alegria ter vocês aqui conosco. Então, muito obrigado por estarem aqui acompanhando mais uma aula de ciências. E na aula de hoje, a gente vai estudar sobre, tenho certeza que tem muita gente que já sabe, que já viu lá no primeiro slide qual era o tema da aula de hoje. E hoje a gente vai estudar sobre os principais tipos de tecidos humanos. Agora, vocês aí do outro lado sabem do que eu tô falando? Como assim tecidos, né? O que a gente vai estudar os principais tipos de tecidos humanos? Que tecidos são esses? Vocês sabem? Então, os tecidos que a gente vai estudar na aula de hoje não são esses tecidos que estão aí na foto, não. Não é aquele tecido que é utilizado para fazer roupa, para fazer toalha, para fazer o forro da cama, não. É um outro tipo de tecido. Na verdade, aqui em ciências, né? Na biologia, tecido é um dos níveis de organização biológica dos seres vivos, que a gente já estudou em aulas anteriores. E o que é esse tecido? Tecido, na verdade, é um conjunto de células especializadas, que elas se encontram no mesmo lugar e elas trabalham juntas para executar a mesma função. Isso é o que a gente chama de tecido. E a gente viu, justamente, quando a gente estudou esses níveis de organização biológica. Então, o que é um tecido? É esse nível aqui. Os tecidos, eles são conjuntos de células, como eu já falei, que vão trabalhar juntas ali para realizar alguma função específica. E são eles que vão dar origem aos órgãos. Então, lembra que os níveis de organização sempre é uma sequência. A gente tem aí as células, que correspondem ao primeiro nível de organização biológica. Quando essas células se juntam e ela tem ali células trabalhando para realizar a mesma função, a gente chama de tecido. Quando esses tecidos diferentes se juntam, eles vão formar um órgão. Quando esses órgãos se juntam, formam os sistemas, esses sistemas juntos formam o organismo e por aí vai. Então, no nosso corpo existem vários tipos de sistemas, vários tipos de órgãos, vários tipos de tecidos. Esse que eu botei no exemplo para vocês é o tecido ósseo. A gente vai falar mais dele adiante. Então, só para vocês saberem, a gente não só tem um tipo de tecido no nosso corpo, a gente tem vários tipos de tecidos. E quais são esses principais, né? Quais são os tecidos principais que a gente tem no nosso corpo, que a gente chama de tecidos básicos? A gente tem esses quatro aí. Tecido epitelial, tecido muscular, tecido nervoso e tecido conjuntivo. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre cada um desses quatro tipos de tecidos aí. Vamos começar falando sobre o tecido epitelial. Essa imagem que está aparecendo, esse vídeo que está aparecendo aí para vocês, é como a gente enxergaria esse tecido se a gente pegasse um pedacinho dele e colocasse no microscópio. Isso daí é um vídeo feito no microscópio mesmo. Então, o que é que está nesse tecido? Olha o nome, tecido epitelial. Dá a ideia de que, para mim, quando eu escuto essa palavra, eu lembro logo de pele. E é justamente isso. O tecido epitelial, os diferentes tecidos epiteliais, eles se juntam e vão formar a pele. Então, quando a gente está falando de tecido epitelial, a gente está falando disso. Mas não é só essa pelezinha que está aqui por fora, não. Pode ser também aquela pele que reveste os nossos órgãos. Esse tecido epitelial, ele apresenta muitas células e elas estão muito grudadinhas, muito unidas. A gente consegue perceber aqui nessa animação. Essa coisa mais escura que a gente está vendo, esse roxo escuro, é o núcleo das células. E vocês estão vendo que cada bolinha dessa está representando uma célula diferente. É o núcleo de uma célula diferente. E vocês estão vendo que eles estão muito juntinhos? Isso é uma característica do tecido epitelial. As células deles estão muito grudadinhas. E é justamente porque essas células estão grudadas que a gente não tem muita substância entre essas células. Então, a gente tem pouca substância entre as células. É o que a gente chama de substância intracelular, já que elas estão bem grudadas ali. E esse tecido epitelial, ele se divide em dois grupos. O tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. Vamos ver qual é a diferença entre eles. O tecido epitelial de revestimento, como o nome já está dizendo, ele reveste. A função dele, principal, é da proteção. E proteção para quem? A gente tem esse tecido epitelial de revestimento que está aqui, visível, que a gente está pegando. E a gente tem o tecido epitelial de revestimento dos nossos órgãos internos, das nossas mucosas. Como vocês estão vendo aí, nesse esquema que eu trouxe para vocês. Então, a gente tem tecido epitelial de revestimento aqui, na mucosa do nosso nariz, nas nossas narinas, a gente tem. Na nossa traqueia, que está aqui também, a gente tem tecido de revestimento. A gente tem lá nos brônquios que estão nos pulmões, tecido de revestimento. A gente também tem tecido de revestimento aqui, revestindo o nosso pulmão. A gente tem mais tecido de revestimento aqui nas nossas vísceras, nos nossos órgãos internos, no intestino, no estômago, na bexiga, na boca, na própria boca, que é uma mucosa. A gente também tem tecido de revestimento. E lá no nosso canal da uretra também tem esse tecido epitelial de revestimento. E há uma coisa importante. De acordo com o lugar que eles se encontram, essas células vão ter características específicas. Por exemplo, as células do tecido de revestimento que está no pulmão, elas são mais curtinhas, elas são achatadas. Já as células do epitelio de revestimento que está aqui nas nossas fossas nasais, elas são mais alongadas. Estão vendo como elas são? Elas são mais alongadas, diferente dessas aqui. Já o que está lá nas nossas vísceras, ela pode ter essa característica aqui. São células que têm um formato diferente. E por aí vai. Então, elas apresentam formas específicas de acordo com o lugar onde elas se encontram. E o que é esse tecido de revestimento, esse tecido epitelial glandular? O tecido epitelial glandular, como o nome já está dizendo, ele é encontrado nas nossas glândulas. E onde é que a gente tem glândulas no nosso corpo? A gente tem os ovários, que são glândulas. A gente tem os testículos, que são glândulas. A gente tem a hipófise, que é uma glândula que está lá no nosso cérebro. A gente tem as tonsilas palatinas, que estão aqui nessa região da faringe, que também é uma glândula. Então, é nessas estruturas que a gente encontra esse tecido epitelial glandular. E ele pode ter essas duas formas aqui, a depender do tipo de glândula que a gente tem. Tem glândulas que a gente chama de glândulas exócrinas. A função da glândula, basicamente, é produzir substâncias, secretar substâncias. E aquelas glândulas que elas colocam essas substâncias para fora, para o meio externo, a gente chama de glândulas exócrinas. Como, por exemplo, as glândulas que a gente tem lacrimais. Elas produzem a substância e colocam essa substância para fora, que é a lágrima. Então, isso é uma glândula exócrina. Então, ela tem esse tipo de epitélio aqui. Já as glândulas que são endócrinas, como, por exemplo, o ovário, que produz substâncias que ficam ali dentro daquele organismo, aí a gente tem as células mais nesse formato daqui. As células do epitélio glandular, das glândulas endócrinas, tem mais essa forma aqui. Agora, a gente vai falar de um outro tipo de tecido, o tecido muscular. O tecido muscular, uma característica marcante dele é ter células alongadas que têm a capacidade de contração. O que é contrair? Isso que o coração está fazendo aí nesse momento, ó, é ele se apertar. Isso que é contrair. Ele contrai e relaxa, contrai e relaxa. Então, as células musculares, elas têm essa característica, né? Elas têm esse nome, células musculares, justamente porque elas têm essa capacidade de fazer a contração. E a principal célula muscular que a gente tem, a gente chama de miócito. Então, a gente tem o miócito como sendo essa célula aí muscular. E o tecido muscular, ele está dividido em três tipos. A gente tem o tecido muscular liso, o tecido muscular estriado esquelético e o tecido muscular estriado cardíaco. E eles recebem esses nomes de acordo com o tipo de células que eles apresentam e também com o tipo de contração. A gente vai ver agora. Por exemplo, o tecido muscular estriado esquelético, ó, por que ele tem esse nome de estriado? Porque eles apresentam essas estrias, ó, essas marquinhas, essas linhasinhas. Isso é o que a gente chama de estria. E ele é esquelético justamente porque ele está associado ao esqueleto. Então, aquele músculo que está preso ali aos ossos, a gente chama de músculo estriado esquelético. Se esses músculos aqui do bíceps, do tríceps, do quadríceps, né? Os que estão associados ao esqueleto, ao osso, a gente chama de músculo estriado esquelético. E uma característica do músculo estriado esquelético é que ele tem contração voluntária. O que quer dizer isso? Porque é você que controla. Eu estou aqui falando, estou mexendo os meus músculos estriados esqueléticos. Estou aqui mexendo minhas mãos, porque vocês já perceberam que eu falo e mexo as mãos ao mesmo tempo. Então, eu estou mexendo as minhas mãos aqui porque eu estou, sou eu que estou controlando. Eu que quero fazer isso. Eu que quero mexer minhas mãos. Então, a contração está sendo voluntária. Sou eu que estou comandando. Eu estou conscientemente comandando aquela ação. O tecido muscular estriado cardíaco, que é exclusivo do coração, ele é estriado porque ele tem essas linhasinhas, essas estrias. E é cardíaco porque a gente só encontra ele lá no coração. E o tipo de contração dele é uma contração involuntária. É diferente do anterior. Nesse caso, ele não contrai quando eu mando. Não sou eu que estou controlando. É o meu cérebro que está comandando. Mas não é o meu consciente. É o inconsciente. Ele tem vontade própria. A gente não está aqui agora se preocupando se o coração está batendo. Porque se a gente está vivo, a gente sabe que ele está batendo. E não é uma coisa que a gente está ali mandando. Ó, coração, bata agora. Porque eu quero continuar vivo. Não é isso que está acontecendo. É o nosso cérebro que está comandando essa ação. Então, a gente fala que é uma contração involuntária. É independente da minha vontade. Se eu quiser que o coração pare de bater, ele não vai parar de bater só porque eu quero. Ele vai continuar batendo. Então, por isso que a gente diz que é uma contração involuntária. Já o músculo liso, ele é um músculo que é encontrado nas nossas vísceras. Por exemplo, no útero tem músculo liso. No intestino tem músculo liso. No estômago tem músculo liso. Então, ele é liso justamente porque ele não tem essas estrias. Ó, é diferente dos anteriores. Ele não tem essas estrias. Ele é liso mesmo. E ele tem uma contração que a gente chama de involuntária também. Não é da nossa vontade. A gente não controla. Então, o nosso estômago, ele fica ali se contraindo no momento da digestão. O nosso intestino, ele também se contrai quando ele está formando ali os bolos fecais, né? Para que a gente possa eliminar ele pelo intestino grosso. Então, ele está fazendo tudo isso independente da nossa vontade. A gente não está controlando isso. Então, é importante, gente. Músculo esquelético, né? Estreado esquelético tem contração involuntária. Músculo estreado cardíaco e músculo liso tem contração involuntária. Então, o primeiro contração voluntária e os outros dois contração involuntária. Agora, a gente vai estudar o tecido nervoso. É o terceiro tipo de tecido que a gente tem aí. O tecido nervoso, ele tem uma característica que é apresentar a capacidade de captar estímulos, processar esses estímulos e, a partir disso, emitir respostas. Então, por exemplo, se eu boto a mão aqui na superfície e essa superfície está quente, imediatamente eu vou tirar a mão. Por quê? Só nesses segundos aí que eu botei a mão e tirei, o meu cérebro já mandou, né? Esse tecido nervoso já mandou a informação. Ó, você encostou aí, essa superfície está quente, tira a mão, porque senão você vai se queimar. Isso aí é muito rápido. Então, ele processou a informação ali no ambiente e emitiu já uma resposta, que foi pedir para eu tirar a mão ali. Pedi não, ele ordenou, né? Você já tirou imediatamente. E a principal célula do sistema nervoso é o neurônio, que é esse que está aí para vocês. O neurônio, ele apresenta essa estrutura e é a principal célula do tecido nervoso. E o que é que essas células, né? O que é que esse tecido tem de tão especial? Ele faz o seguinte, esses neurônios, eles se conectam entre si e eles estão espalhados no nosso corpo inteiro. Muitas vezes a gente acha que a gente só tem neurônio na cabeça, mas não é verdade. Os nossos neurônios são espalhados pelo nosso corpo inteiro, até a ponta do pé a gente tem neurônio. E esses neurônios se organizam em feixes, eles estão ali, ó, um grudadinho no outro. Tem um espaço entre eles, mas eles estão ali próximos, né? Estão grudados, como eu quis representar aqui. E eles têm regiões de contato entre eles, né? Aqui é a porção terminal de um neurônio e aqui é a porção inicial de outro neurônio. E essas conexões que eles fazem entre si para transmitir essas informações é o que a gente chama de sinapse. Então, a sinapse é a região de encontro entre dois neurônios. E por que que existe essa região? Por quê? Essa informação que é passada, nesse exemplo que eu dei para vocês, ah, botei a mão na superfície quente, imediatamente eu tiro, porque o meu cérebro mandou essa informação para mim. Quem está transmitindo ali são esses neurotransmissores. Então, esses neurotransmissores são substâncias que passam entre os neurônios e carregam essa informação. Seja mandando para o cérebro, dizendo que está acontecendo alguma coisa ali, quanto o cérebro mandando a gente executar alguma ação. Então, nesse caso, eu mandei informação para o meu cérebro, porque aquela superfície está quente. O meu cérebro mandou a informação de volta, dizendo que eu tenho que tirar aquela mão dali, para eu não me machucar. E, para vocês verem, o nosso sistema nervoso está conectado com o sistema muscular. Porque, para eu tirar a mão, eu preciso movimentar meus músculos. Então, o neurotransmissor mandou aquela informação para o meu músculo, dizendo, tira a mão daí imediatamente, senão você vai se machucar. Então, isso é o que acontece nas sinapses. Vou botar o vídeo para vocês verem de novo. O neurotransmissor está mandando aquela informação para o neurônio seguinte. O neurônio seguinte está recebendo aquela informação, vai processar, vai passar adiante, ou então vai pedir para o músculo realizar alguma coisa. Agora, a gente vai para o último tipo de tecido que a gente tem, desses quatro, que eu selecionei aqui para a gente conversar hoje, que é o tecido conjuntivo. Só que esse tecido conjuntivo, ele tem algumas variações, como a gente vai ver. Então, esse tecido conjuntivo é o mais diverso que tem desses quatro que a gente estudou. Tem vários tipos de células ali nele. E ele tem uma característica marcante, é que o tecido conjuntivo tem uma grande quantidade de substância intracelular, diferente do tecido epitelial. O tecido epitelial, as células estavam todas juntinhas, grudadinhas, então tem pouca substância intracelular entre elas. Já o tecido conjuntivo, essas células estão mais independentes, então tem mais substância intracelular entre elas. E dentro de tecido conjuntivo, a gente tem algumas variações, como eu já tinha falado antes. A gente tem o tecido ósseo, tecido adiposo, tecido cartilaginoso, o sanguíneo, o hematopoético e o tecido conjuntivo propriamente dito. E a gente vai ver cada um desses agora. Então, vamos começar a ver essas variações de tecidos conjuntivos que a gente tem no nosso corpo. O primeiro tipo de tecido conjuntivo que eu botei aqui para vocês foi o tecido conjuntivo ósseo. A característica dele é que ele é encontrado nos ossos, ele é muito rico em cálcio e ele tem diferentes tipos de células ali. A gente tem os osteócitos, os osteoblastos e os osteoclastos. Esses nomes difíceis, vocês não precisam se preocupar nesse momento. Mas cada um desses três tipos de células tem um tipo de função específica naquele osso. Um é para formar o osso, as novas células ósseas. Outro é um tecido ósseo que já está mais maduro. E o outro faz como se fosse a limpeza dessas células, tá? O segundo tipo de tecido conjuntivo que eu trouxe para vocês é o tecido conjuntivo cartilaginoso. Como o nome já está dizendo, ele é encontrado nas cartilagens, que são as zonas de encontro entre ossos, né? Aqui eu botei o exemplo dessa articulação, né? Do joelho. Então, aqui nessa articulação, a gente tem entre eles, para não deixar um osso bater no outro e causar dor, a gente tem uma cartilagem aí. Então, se a gente pega uma amostrazinha dessa cartilagem e coloca no microscópio, a gente consegue visualizar essas células aqui. Estão vendo que elas estão separadinhas entre si? Tem muita substância intracelular, muita coisa entre essas células. Então, isso é característica de tecido conjuntivo. Agora, a gente tem mais dois tipos de tecidos conjuntivos aí, que é o tecido conjuntivo sanguíneo e o tecido conjuntivo hematopoético. Os dois estão até relacionados. O tecido conjuntivo sanguíneo, ele é formado por três tipos de células. E é o próprio sangue, né? O sangue é... constitui esse tecido conjuntivo sanguíneo. Só que o sangue, ele é formado por dois tipos de... Tem duas coisas aí diferentes. Tem a parte líquida, que é o plasma, e tem a parte sólida, que são as células. Então, as células têm de três tipos aí também, né? Tem três tipos de células. Tem as células que a gente chama de hemácias, que são popularmente conhecidas como glóbulos vermelhos. A função delas é transportar o oxigênio dentro do nosso organismo. Tem as células que a gente chama de leucócitos, ou glóbulos brancos, que são as células de defesa do nosso corpo. E a gente tem essas plaquetas, que são fragmentos de células, podem ser fragmentos de hemácias ou de leucócitos. E a função das plaquetas é realizar a coagulação sanguínea. Então, essas três células se encontram aí no sangue. E o que é que isso tem a ver com esse tecido hematopoético que eu falei pra vocês? O tecido hematopoético, ele tem a ver com a formação de novas células, principalmente essas células sanguíneas. E esse tecido hematopoético, ele tá encontrado, ele é encontrado dentro dos ossos, que a gente chama de ossos esponjosos. Então, a gente tem no osso da bacia, a gente tem nesses ossos longos também, tipo o femur, a gente tem esse tecido hematopoético. E é ela que vai dar origem à medula, e é a medula que vai dar origem a essas novas células aqui, né? Dá origem aos leucócitos, dá origem a essas células que estão ali no sangue. Então, eles estão relacionados aí. O tecido hematopoético, ele vai dar origem à medula, principalmente à medula vermelha, porque a gente tem dois tipos, né? Medula vermelha e a medula amarela. Então, dá origem a essa medula vermelha que a gente tem dentro dos nossos ossos. E agora a gente vai para os dois últimos tipos de tecido conjuntivo, que é o tecido conjuntivo adiposo e o tecido conjuntivo propriamente dito. Vamos começar pelo tecido conjuntivo adiposo. Essa palavrinha adiposo vem de adipócitos, que são as células que são encontradas nesse tecido. E o que é esse tecido? É gordura, gente. Então, adipócitos são as células de gordura e o tecido adiposo é formado por essas células de gordura. Então, essas células de gordura, como o nome já está dizendo, elas armazenam aí a gordura no nosso corpo. Então, elas são encontradas nessa região abdominal, elas podem ser encontradas também internamente entre as vísceras. Em várias partes do nosso corpo, a gente tem esse tecido conjuntivo adiposo aí. São essas células gordinhas, estão cheias de gordura aí, e também tem substância intracelular entre elas, que é característica de tecido conjuntivo. E a gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito, que é um tecido conjuntivo mais diferente. Ele tem algumas características, mas não são características tão marcantes como o tecido adiposo, como o tecido sanguíneo. E ele é formado basicamente por essa estrutura que está no esquema aqui. E ele é encontrado em todas as partes do nosso corpo. Embaixo da pele, tem esse tecido conjuntivo propriamente dito. Então, em vários lugares do nosso corpo, a gente tem esse tecido. Ele tem essa estrutura básica, aqui está mostrando o exemplo dele embaixo da pele. Então, a gente tem uma região que a gente chama de lâmina basal, que vai estar em contato com essa pele. A gente tem um tecido conjuntivo frouxo e um tecido conjuntivo denso, aqui nessa estrutura. Então, basicamente, é isso. O tecido conjuntivo propriamente dito. Agora, a gente vai para um resumo sobre esses quatro tipos de tecidos que a gente viu hoje. Presta atenção aí do outro lado. Na aula de hoje, nós vamos ver os tecidos do corpo humano. O tecido epitelial reveste o corpo, tanto externa quanto internamente, protegendo a pouca matriz extracelular. As células têm formatos semelhantes e são firmemente unidas entre si. Há diversos tipos de tecido conjuntivo com funções variadas, todos com grande matriz extracelular e células dispersas. Temos o tecido conjuntivo, propriamente dito, que une da sustentação aos órgãos. O tecido adiposo, formado por células que armazenam gordura. O tecido cartilaginoso, forma as cartilagens. O tecido ósseo, forma os ossos. E o tecido sanguíneo, que constitui o sangue. O tecido nervoso é formado por dois tipos de células. Os neurônios, especializados na recepção e condução de estímulos. E os griostos, para sustentar e nutrir o neurônio. O tecido muscular participa dos movimentos do nosso corpo. Nós temos o estriado cardíaco, no coração. O liso ou não estriado, nas vísceras. E o estriado esquelético, que compõe os músculos associados ao esqueleto. Então, gente, aqui nesse vídeo, a gente teve um resumo das características gerais desses quatro tipos de tecidos principais encontrados no nosso corpo. E agora chegou a hora que eu sei que vocês mais gostam do outro lado. Que é justamente a hora que a gente vai para a nossa atividade. E hoje, a gente vai fazer um fast quiz que vocês já sabem como é que funciona, né? Para isso, vocês precisam pegar lápis, caneta, o caderno ou então uma folha. Vai aparecer aqui algumas perguntinhas nos slides. Vocês vão ter 30 segundos para responder. Depois a gente volta para corrigir essas questões, tá? Então, adiantem aí. Peguem o material de vocês para a gente poder começar a nossa brincadeira. Vamos lá para a primeira pergunta. Plaquetas, hemácias e leucócitos são células que fazem parte do sangue. Ele é classificado como letra A, tecido nervoso, letra B, tecido epitelial, ou letra C, tecido conjuntivo. 10 segundos aí. Vamos passar para a próxima questão. Anota a resposta, gente. Segunda. Os tecidos formam letra A, as células, letra B, os órgãos, ou letra C, os sistemas. 20 segundos para vocês. Vamos para a terceira. O tipo de tecido muscular encontrado nas vísceras, como o intestino, é chamado de letra A, músculo liso, letra B, músculo estriado cardíaco, ou letra C, músculo estriado esquelético. 15 segundos. Vamos para a última questão agora. O tipo de contração realizada pelo músculo cardíaco é classificada como voluntária. Essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? 15 segundos. Vamos lá para a correção agora. Pergunta de número 1. Plaquetas, hemácias e leucócitos são células que fazem parte do sangue. Ele é classificado como tecido conjuntivo. O tecido sanguíneo é um dos tipos de tecido conjuntivo, como a gente acabou de ver. Vamos para a segunda. Os tecidos formam os órgãos. A gente já viu isso lá nos níveis de organização biológica de seres vivos. A gente revisou isso hoje. E a gente sabe que os tecidos vão se juntar e formar os órgãos. Terceira. O tipo de tecido muscular encontrado nas vísceras, como o intestino, é chamado de músculo liso. Nas nossas vísceras todas a gente tem músculo liso. O músculo estriado cardíaco só é encontrado no coração e o músculo estriado esquelético é encontrado associado aos ossos, ao esqueleto. E a última. O tipo de contração realizada pelo músculo cardíaco é classificada como voluntária. Essa afirmação é falsa. A gente não comanda os batimentos do coração. Ele tem esse comando, é involuntário, independente da nossa vontade. Então, a contração realizada pelo músculo estriado cardíaco é involuntária. Não está sob a nossa responsabilidade. Por hoje, a gente vai ficar por aqui, mas a gente vai se ver em breve. A gente tem o nosso encontro marcado na nossa próxima aula. Eu vou ficar aqui morrendo de saudade de vocês, mas a gente se vê logo. Então, pessoal, vou estar aqui aguardando vocês e até a próxima aula. Se cuidem aí. Música Música Legenda Adriana Zanotto